Olá, meus amigos, está começando o programa Hip Hop EG, mais uma vez, eu sou o Gué e quero mostrar o melhor do Hip Hop, o melhor do Rap nacional para você. De norte a sul, de leste a oeste da cidade de Ponta Grossa, vários vídeos, vários sons, aqui no programa Hip Hop EG, canal 58, TV Educativa. Teremos muitos vídeos e a presença do Mano P.K. mandando uma rima aqui para vocês, tá ok? O programa Hip Hop EG está apenas começando. Tchau, tchau. É isso aí, vamos começar o programa de hoje com A Família. O videoclipe de hoje é Faça por Amor. Um grande salve aí, A Família, que agora está sendo representada também pelos Mano lá de São Paulo, Cronica Mendes. Mas com vocês, A Família. Que dia é esse? Que sentimento bom, tô no peito, amenizou a dor, me deixou desse jeito. Lembrei de quando estava trancado no quarto, compondo, cantando com a alma e hoje eu vejo o resultado. Vários moleque me dizendo muito bom, que da hora, seu som me fez pensar em melhorar na escola. E muitas vezes fui descrente, me chateei com tanta gente. Quem nunca sentiu-se assim vai saber quem já sofreu e sabe o gosto que tem. Não tem motivos pra sorrir, mesmo assim é feliz. Pelo menos um conseguiu ser o que quis. O orgulho da mãe entristeceu o sistema. Formou-se doutor e nunca usou algemas. Sabe o que quer, graças a Deus assim que é. Cabeça sempre erguida, mas não se esqueceu da fé. Essa gente nossa espalhada pelo mundo, tem no coração o mesmo sentimento puro. A arte de vencer está dentro de você, que nasceu em meia guerra e não deixou se envolver. Não se empolgou com o sonho da vida fácil, não se entregou ao monstrão do fracasso. O dia a dia não endureceu seu coração, foi por você que escrevi essa canção. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. É por você que escrevi essa canção. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Foi por você. Onde um moleque me parou e disse assim. Ô, aí tio, faz um rap aí pra mim. Falou da sua história, sua família, sua escola. Me mostrou uma letra meio funk ó, da hora. Falava de paz, falava de sonhos. Tinha até gíria, tipo mina e mano. Falava do amor pela mãe, da ausência do pai. Do respeito pelo avô como herói. Sempre estudou, nunca fez mal algum. Na sala de aula sempre o número um. Aquilo ali pra mim foi tudo. Por um momento fiquei mudo. Me senti importante e tal. Sem fortuna nenhuma, um ilustre mortal. Tá bom pra mim se for pra ser. Pela luta pros moleque crescerem. E aprender a boa música. Vou contribuir, vou escrever, vou fazer. Sempre por amor, acreditando em você. Talento no rap, na bola, no break. Eu vi do São Jorge com as mãos na parede. Tem documento e não tem passagem. Contempla a noite na rua até tarde. Suave, amante do bom gosto de coração. Foi por você que escrevi essa canção. Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Foi por você que escrevi essa canção. Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Foi por você que escrevi essa canção. Você acabou de ver aí A família Há um grupo lá Que realmente hoje não existe mais Mas tá sendo muito bem representado Pelo Cronica Mendes. Tá ok? Aqui no programa Hip Hop AG Você vai ver agora Testro Em Convivências E também na sequência Da Rua, País Sem Leis. Se liga só aqui no programa Hip Hop AG É tudo nosso. Tudo tem um porquê Responda se quiser Ou se puder me Compreender Sinto que você Tá cada vez mais distante Necessito te entender Preciso saber Oh boy Fazer a escolha certa Para não se arrepender T não é ser Saiba que T não é ser Então esteja preparado Para o que der e que é T não é ser Saiba que T não é ser E a E T não é ser Já o que Deus quiser Quando ando descalço na terra Percebo que tememos a descoberta Cada alma possui uma chave Cada mente uma janela aberta O livro que você escreve Os amigos que a vida acumula Se é do bom E tu preserve E ouço esse som que vai ter natura Jamais Aceitarei negar Sinceridade Padece Cresce em outro seu lugar Rapaz Posso lhe confirmar Que quem plantará inveja Nada de bom vai levar Na sincera Planeja conquista a virtude Com toda paciência Ela espera Cuidado que o mundo é calculista E nunca diga Que a paz já era Respeite Estrutura Mantenha a postura Estável Aceite a palavra que cura E desfrute da fé E na palavra Ambientalize Escute mais Me fale menos Extermine essa crise e conflito Acredito que aqui somos um saterrano Correna alívio Pai inferior Depois de toda a convivência Elas são abandonados no asilo E o que nos restou É dar valor a essa alma cantante Saudável Provável Mutável Razoável Desse Intolerante O que pra você é importante Pode ser um absurdo alheio Inevitável Não perceber Que você demonstra viver com receio Não tem nenhum porquê Responda se quiser Ou se puder me Compreender Sinto que você Ta cada vez mais distante Necessito te entender Preciso saber Pai Fazer a escolha certa Para não se arrepender T não é ser Saiba que T não é ser Então esteja preparado Para o que der e vier T não é ser Saiba que T não é ser E ae T não é ser Já o que Deus quiser País sem leis Onde vivemos Aqui é o país da corrupção Somos lembrados Somente em épocas de eleição Desvio de verba pública Sempre passados pra trás Feitos de trouxa O povo já não aguenta mais Milhares de reais Gastos com estádios Pra copa Saúde e educação Que situação a mesma aposta Minha proposta Contra essas atitudes erradas Quitar furtar os deputados Com a própria gravata Justiça podre Inútil Completamente cega Cria leis frágeis Nossa legislação é incorreta Que só afeta Os pobres desfavorecidos Mas não os ladrões Camuflados atrás de partido Vivo perdido Tentando achar uma solução País sem leis Descaso com toda nação Pois pelo pão Alguns se sujeitam ao crime Vê o sofrimento dos humildes Isso é o que me deprime Crianças nos sinais Velhos pedindo esmola Sem segurança Precariedade nas escolas Já está na hora De providências serem tomadas Nós não podemos ser reféns De todos esses canalhas Revolta armada? Pra que meu artifício é o rap? Minhas palavras no momento É o que te fortalece Faço uma prece Oro pela sociedade O que eu mais quero? O fim de toda impunidade Político covarde Embriagado Mata inocente Não cumpre pena pelas ruas Vive livremente Infelizmente É essa nossa realidade Brasil acorda Ou então já será muito tarde Fome Miséria esquemas de corrupção Quem são os culpados Por toda essa situação O povo é castigado Mesmo sem saber o que fez Infelizmente Vivemos em um país sem leis Quem mata com uma farda Recebe honra O mérito Se a vítima for pobre Esqueçam um inquérito Forjam um 5-7 Pra um pai de família Informam para a mídia Que era chefe de quadrilha Presidente Dilma Seu mandato é uma farsa Só foi continuação Daquele que só nos roubava Mensalão O maior esquema da história Mostrou quem é o Lula Manchou sua trajetória Passado de glória Presente decepção PT ou PCC Qual será a maior facção Câmara e plenário Sinônimo de ladrão Ordem e progresso Na bandeira é ilusão Bolsa família Fome zero Sonho da casa própria Te baixulo Ação de campanha A intenção é só voto em troca É assim que a banda toca Gira na base do interesse Estude uma ideia De repente Boicotar as lições pra sempre Abra sua mente Expanda seu conhecimento Sem ser escravo do sistema Vive em pleno desenvolvimento Versos que dão alento O mínimo de esperança Creio que seja breve Objetiva nossa vingança Chega de matança Tanta desigualdade Minha letra te fuzila Com requintos de crueldade Só visando mudanças Benefícios pra sociedade Revolução através de rimas Meu rap só expõe a verdade É visto com notoriedade O descaso das autoridades Respeito foi extinguido Só interesses por a maldade Fico na contenção Sem meio amor A cordialidade Liberdade de expressão Sem repressão Racionalidade Trilhando com humildade Faço minha parte Quem vai me deter? Se vacilar entro no congresso E como protesto tomo poder E aí? Quem vai nos deter? Fome Miséria Esquemas de corrupção Quem são os culpados Por toda essa situação? O povo é castigado Mesmo sem saber o que fez Infelizmente Vivemos num país sem leis Infelizmente Vivemos num país sem leis País da corrupção Mas eu acredito numa revolução Uma revolução consciente Uma revolução através de rimas Só o rap é capaz Só o rap Música Música Então hoje no programa Teremos aí a presença do mano PK Chega mais PK pra mandar sua rima Aí um salve pros mano que fortalece o rap aí Todos os mano da banca aí que tão fortalecendo Mandar uma rima aí Saca só então Mesmo sem motivos eu sigo na caminhada Erros e momentos se consertam na jornada A batalha que foi cravada, a mente adulterada Pensamento meio fraco com amizade falsa errada A jogada que te traz e te traz uma emboscada A inveja que corrói e te faz dar uma quebrada A banca tá formada aqui a caminho sem parada Sem pensar em desistir e desse jeito tô na estrada Aí mano, sem pensar em desistir Sempre seguir em frente Leva pra cima que Deus tá no coração, tá ligado? Um abraço aí pros parceiros Pra quem é também, tamo tudo junto É isso aí, nós tivemos aí a participação do Mano PK Muito obrigado pelas ideias, pelas rimas E também pela sua força de vontade E vir aqui participar e tá junto também Divulgando o seu material Muito obrigado Mano PK A toda sua família, seus amigos, seus parceiros Assim que é, assim que tá Nosso próximo vídeo é Lado Trilho e Tiago SKP Nossa música é protesto Hip Hop OG é tudo nosso Acorde e reflita Antes que seja tarde Tem que lutar com a fé pra não morrer como um covarde A poesia invade o som dos seus falantes Nossa vontade em fazer segue o ritmo incessante Chega de ideia maçante De estrela que se paga Nós que é bem inteligência Em cada rima cantada Ouvir as letras pancadas que faz a alma vibrar Não essas pornografia que faz criança rebolar É triste de acreditar Não dá mais pra aturar É tanta merda cantada só pra poder faturar Esquecem que tem um cérebro desperdiçando talentos Que por falta de incentivos são esquecidos com o tempo Tolatram monumentos Vivem presos ao egoísmo Falam tanto em união Mas só plantam individualismo Como podem ser assim? Falarem que são reais Se não sabem da valor a riqueza dos ancestrais Bando de bacalhau Que se abraça com lamboda Não quis descer do salto Vai acabar caindo agora Que é ruim nós ignora Que é bom nós leva embora Música sem sentimento É como jogar o tempo fora É o que mais vejo agora Muita imaturidade De a furada que decola Perço sem criatividade Falta de identidade Falta personalidade A preocupação é com seus bens E a exposição da sua imagem Escondidos na maquiagem Sem humildade são desiguais Enquanto cantam por status Mantemos os ideais Nada vale canta lorota E não passa mensagem Viver preso a ilusão Vendido na sacanagem Cantamos a realidade Nossa música é protesto É a força dos maloca Eternizada nesses versos Falsos moralistas Sujos da sociedade Querem apagar com violência A voz da verdade Seguimos com coragem Nossa música é protesto A voz dos oprimidos Eternizada nos versos Falsos moralistas Sujos da sociedade Querem apagar com violência A voz da verdade Seguimos com coragem Nossa música é protesto A voz dos oprimidos Eternizada nos versos Tiago Skibe Itabira Minas Gerais A essência Pipe Seu sonho virou pó Sugado pela nota Os maloca domina Ninguém domina Os maloca se Tô com o microfone Boto logo pra f*** Querem poder ser hip hop Eu hip hop no poder Capa de revista Sem conteúdo na letra Meteoro da paixão Some rápido igual cometa Vibe de micareta Com os braços Levo o mundo Eles amarram camiseta Canta pra dar fugidinha Pra bandida Pula seca Vários empresários Com oferta pra te testar Mídia manipulada Foja outro popstar Sei que corre verso Onde meu sangue está Se os colorido for rap O latino é gangstar Tá tudo errado Cês tão achando louco A luz humil da alma E foi pra abraçar do toco Muda o cenário Os atores a mesma fita Se dizem de protesto Tanto quantas chiquititas Não canto baladinha Um monte pede ajuda Trancado na gaiola De não é das popozudas Vejo um monte de Judas No cenário musical Vira um falso na rua Pra no bolso ter real Mídia tendenciosa Faz guerra vendendo paz Mostra a vida de artista Esconde o que a polícia faz Meu rap é denúncia Acidez, consciência Errado não é fazer dinheiro É perder tua essência Você viu aí mano PK Também viu o vídeo dos manos aí Do lado trilho Agora Rasante MCs Doador Se liga só Doador Faça seu discurso no inferno Seus pecados estão registrados Em meu caderno Doador Seu falso moralismo Tá com nada Se espera Aplausos Se prepare Para Vai Doador Você caiu No meu critério Não venha falar de Deus Se comete exadutério Doador Estou com nojo Da sua cara É melhor correr Antes que a casa caia Começou a aguentar Mas com sabor de pimenta Batida que arrebenta E nego tá devendo Nota de 50 Longe da realidade Tá cheio de maldade Só falar de falsidade Porque no assunto Tem autoridade Língua cheia de veneno Não vale nenhum oxigênio Para o ódio Você é fermento Leva nas costas E gorjo Menos Doador Convicto Para um vampiro Sangue de vacilão Pra ele Se tornou um vício No ofício Da picaretagem Adquires a vantagem Desculpe Não me atormir Com sua lavagem Depósito de asneiras Cansei de suas besteiras Amizade caloteira Me curei dessa cegueira Doador Faça seu discurso No inferno Seus pecados Estão registrados Sem meu caderno Doador Seu falso moralismo Tá com nada Se espera Aplausos Se prepare Para a vaia Doador Você caiu No meu critério Não venha falar de Deus Se comete Os adultério Doador Estou com o nojo Da sua cara É melhor correr Antes que a casa caia Se liga Sai da minha vida Assim você me irrita Que vai pelo ralo Calco furado Mentiroso Nato Boa pinta Vem de vida Rodeado de guria Salafralha o seu discurso Não condiz aos fatos Diz que é rua Foca tua Aprendiz de sangue Suga Tem que ter talento Pra entender do movimento Na madruga Tá na fuga Cruzou-me na captura Violento Jogou pedra na via Tudo e saiu correndo Na faculdade É unidade Está fora da sua grade No trabalho Só enrola Vive inventando moda A matéria é sinceridade É só maior dificuldade Vai-te embora Não me amola Caridade não é esmola Doador Faça seu discurso No inferno Seus pecados Estão registrados Sem meu caderno Doador Seu falso moralismo Tá com nada Se espera Aplausos Se prepare Para a vaia Doador Você caiu No meu critério Não venha falar de Deus Se comete Isadutério Doador Estou com o nojo Da sua cara É melhor correr Antes que a casa caia Nosso próximo vídeo É resistência Terceiras intenções Curto muito esse vídeo Por isso eu aposto nele Aqui no programa Hip Hop PG Se liga aí Filmo Filmo traidor Maldade É um precipício Colar na falsidade A captei Desde o início O Hermes Não tem princípio Só veio pra conspirar Construi um castelo Na malícia A malandragem Derruba Filmo traidor Maldade É um precipício Colar na falsidade É a captei Desde o início O Hermes Não tem princípio Só veio pra conspirar Construi um castelo Na malícia A malandragem Derruba Deus tá do meu lado e da minha legião Mais motivado a cada dia no corre pela missão Agora que comecei, sigo o afinco Deitando verme que acaba aflito Não passo pelo cachê, mas tu leva como lance Mais luto pela escrita, vitória ao meu alcance E nada vai me parar, tô na batalha Acabei de me alojar, ladainha no avô turaz Olha o grande que só vem pra secar Dos versos vamos trair, fica a vontade Se quiser me ameaçar, veio só Maldiçoar o caminho que vou trilhar Não vai nem começar, não vai atingir Vai amenizar, quer me ver cair Mas tá mais fácil eu te derrubar A maldade no pensar, que saco no olhar O couveiro seu lugar, acabou de reservar Intenções de uma vida fraca Nunca vai me amedrontar Pode tentar, mas vai tirar Ninguém do meu enxame, já pode tentar Tô preparado, vai passar vexame Desgosto pra sua família, imagina pra minha roda A sua bagagem não nega A presença que me incomoda Minha alma e espírito limpo faz manteira Minha chama acesa, missão do emulismo Eu tá destapado, que acha que eu sou apesa Na calmaria eu penso melhor Outra situação Percebo a camufla E viso sua intenção Me alerto na primeira É tudo no meu nome Decair seu índice É questão de homem O que te impede de sorrir O que te impede de chorar O que os falsos vão cair Sem tendência a melhorar A atitude e moleza que se batem Lutando em prol de si Ou então de um bom caráter Com a mente que me viro Não preciso de abrigo RS TNC Dominando seu domínio Filmo traidor Maldade é um precipício Cola na falsidade A captei desde o início Vermes não tem princípio Só veio pra conspirar Construi um castelo Na malícia A malandragem derruba Filmo traidor Maldade é um precipício Cola na falsidade A captei desde o início Vermes não tem princípio Só veio pra conspirar Construi um castelo Na malícia A malandragem derruba Na caminhada não ajuda Só pensa em atrasar Abaixar minha conduta Fago mal da dinolhar Será que é assim Que vamos chegar em algum lugar Vivendo fora da essência Parado aonde tá Não vai pra frente Nem pra trás Qual é a tua irmão Que quer colar na minhas costas Interessado em cifrão Não entende a rua Vacilão tá estampado na cara Assim vai caindo a máscara Dos falsos na caminhada Status não interessa Tô firmão sempre na guerra Suas palavras perversas Nunca me passarão a perna O mundo oferece várias oportunidades Pra tu se entregar E cair na falsidade Mas olha pra frente irmão Olha quanto chão Trilhando esse caminho Garanto não é em vão Desandar por cifrão Do que que adianta Eu sigo na fé E sei da minha responsa Maluco chega na maldade Atrasando o movimento Amizade falsa da mancada A todo momento Colou achando que era fácil Acabar com a união Tropeça na própria língua Só planta contradição Veio na ilusão Retorna com a mão vazia Visei que eu parei Percebi que a nossa vitória É a sua agonia Tô ligeiro Tô atento Pra não me perder na trilha Sei que em cada lugar Pode ter uma armadilha Já que o seu plano não vira No beco só conta mentira Na viagem me indica a mufagem Pensando que o bonde não lhe enxergaria Com tafato pipoca delira Invejoso sempre me inspira Na bagagem só traz a linhagem Quem se aproveita e também conspira Trajado de carneiro Disposto a dar o bote Mas malandro de verdade Reconhece os coiote Trajado de carneiro Disposto a dar o bote Mas malandro de verdade Reconhece os coiote Filmo traidor Maldade é um precipício Cola na falsidade A capteis desde o início Vermes não tem princípio Só veio pra conspirar Construiu um castelo Na malícia A malandragem derruba Filmo traidor Maldade é um precipício Cola na falsidade A capteis desde o início Vermes não tem princípio Só veio pra conspirar Construiu um castelo Na malícia A malandragem derruba Quero lembrar Quero lembrar você Que gosta do programa Mande suas ideias Mande suas críticas Pra que a gente possa Tá fortalecendo sempre E sempre dando a melhor ideia Aqui no programa Tá ok? Então liga nós No radinho 99418746 Mande mensagem Só que por favor Coloque seu nome Parceiro Parceira Pra que a gente possa Tá aqui divulgando seu nome Dizendo que a ideia foi sua Que a indicação foi sua Aqui no programa Tá ok? Nosso próximo vídeo Ser humano Ripa rima E verbalizando MCs Com participações aí Do Neston E do Raf Tá ok? Eles vieram do EPG Pra gravar aqui Foi da hora Ser humano Ripa rima E verbalizando MCs Deus nos acuda Que a vontade faz vencer Alguém pra se amar Liberdade pra sonhar Muita fé pra seguir Acreditar Que a humildade vai te ensinar A ser mais você A ser mais você A ser mais você Deus nos acuda E a vontade faz vencer Alguém pra se amar Liberdade pra sonhar Muita fé pra seguir Acreditar Que a humildade vai te ensinar A ser mais você A ser mais você A ser mais você Conheci várias e várias pessoas Umas que riam sozinhas Outras que choram à toa Todas elas não gostam de ser magoadas Só que a maioria magoa Umas com o coração Cheio de ansiedade E dizem conhecer tudo Só que nunca foram pra Marte Umas pensam com o seu pensar Algumas vão pra ideia Do torto e esquece Que tem seu próprio pensamento Pra raciocinar Algumas são como Caim E outras como Abel Umas ganham dinheiro na raça Só que outras estão com torcicolo Pois esperaram cair dinheiro do céu Tem pessoa que faz a briga E sai de boa da confusão Essa é a típica do ser humano Que dá um tapa e esconde a mão Só que pessoas não sabem a hora De parar Pulam de cabeça Se analisaram a profundeza do mar E não vê que a desobediência aumenta A ciência bate o pé E a Deus ela enfrenta Só que pessoas não deveriam ser chamadas De ser humanos E sim Destruidores de planeta O homem entopa esse mundão De maldade E a malhação Ainda conseguiu sair bem fora Da realidade Só que nesse mundo imenso São sete milhões de pessoas E prendas olhos de Deus São todos iguais Não é preconceito irmão Jesus só não concorda Com casamento de homossexuais Ele só acha que Deus já fez a mulher Por homem para serem casais E se ele não se agrada disso Então imagine sexo Com animais Vamos voltar lá atrás Quando Deus tirou erva Da costana de Adão Que coisa mais linda Só que pra alguns não A grande opção É conseguir se divertir com a pessoa errada Enquanto a terra tem extinção Só que aqui A bomba branca foi rapidada E a paz não se encontra Mas nessa nação É o que o ser humano criou Agora ele mesmo se assusta E nessa terra nosso povo berra E parece que ninguém escuta E no fim dessa luta Não sabemos quem vai ganhar Se deixamos o mundo por um fio E esse fio está prestes a arrebentar Deus nos acuda Que a vontade faz vencer Alguém pra se amar Liberdade pra sonhar Muita fé pra seguir acreditar Que a humildade vai te ensinar A ser mais você A ser mais você A ser mais você Deus nos acuda Que a vontade faz vencer Alguém pra se amar Liberdade pra sonhar Muita fé pra se amar Muita fé pra seguir acreditar E a humildade vai te ensinar A ser mais você A ser mais você A ser mais você E a humildade vai te ensinar E a humildade vai te ensinar O gouildade vai te ensinar Nosso próximo vídeo é Thiago Camaleão adaptando-se. Esse é o vídeo do Mano, se liga só, da hora, hein? Convindo o Mano É preciso dar muflade pros traíra pra não seguir na mesma risca Tendo ideologia do dia do dia que só eu sei que sei da minha vida Que falou, que fala, tá falando Vê se fica quieto, não passa de prego Que se vendeu pelos céus, na decadência ficou cego Jogou, religiou as prevestações, melancolou nas missões Estrala só e quando o vento, os sonhos Espera aí se roubeu, bolado não nem pega do breu Sou pelo seu curta-metragem, lembra contra-ataque? O Pepo, James, Firmão, os que são, são vacilão Formou com o cão, ama treta Pra isso, Mike Escobeta te deita Bic, pica pensamentos minimizados nessa vida Seu rap, uma puta que por dia em si atira na orgia Sou pela anima métrica bendita Sílaba, fusão, massa, cinza, inspiração Mixação, esterilização Preste atenção, tu nas produção Esse é meu exército e formamos um só Sem cor, sem amor e flow Nunca demonstrei se passei ou não Doura aumentou sua militância, se perdeu sua mão No mic busca fama, mas na minha direciona Veneno que inflama Imperativo ativo, saiba Nada vem no grito, várias medes e engrenagens Cada arco, as suas vantagens, agem Mas não cultura, vem na pura Por falso nós camufla Os verdadeiros sem curva Nós não vulca Cinco centímetros tem mic e boca Tem seu preço, peso Rap é rap, dá a cara e tá no ferro Cabaleão, cabaleão Adaptando e se fazendo som Tchau 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 O que é isso? 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 Pra mim, fazer sorrir, só vendo você sorrir Pra mim, continuar e poder falar Que tem que acreditar, levante a cabeça Eca, eca, e frente o problema sustenta Porque sempre vai vir problema Não é lenda, nem ficção Mas o rap pra mim, foi a minha salvação Foi um presente que Deus me deu E hoje estou seguindo o que Deus me deu Uma flor tão linda, que está no meu jardim Que brilha, brilha, e que me faz ser assim Se um dia eu morrer, antes tem que dizer Que vocês cuidem com muito amor Então que guarde essa flor Se um dia eu morrer, antes tem que dizer Vou agradecer com muito amor Por me mostrar essa flor Se um dia eu morrer, antes tem que dizer Que vocês cuidem com muito amor Então que guarde essa flor Se um dia eu morrer, antes tem que dizer Vou agradecer muito ao Senhor Por me mostrar essa flor Ei, lute pelo rap, morra pelo rap, morra pelo rap Morra pelo rap, então viva o rap, você tem que olhar de morrer pelo rap Lute pelo rap, então você não rap, você não acredita no rap, certo? Eu, pelo rap, o rap pra mim foi minha salvação Então se foi minha salvação, lute pelo rap, graças a Deus Lute pelo rap, até o fim, até o fim Então viva o rap, valeu Lute pelo rap, até o fim, até o fim Cuidem dela, cuidem dela, cuidem dela É isso aí meus amigos, muito obrigado a todos que ficaram com nós até agora aqui no programa Hip Hop AG De norte a sul, de leste a oeste da cidade de Ponta Grossa, região, todas as cidades Um grande abraço aí, gag, ponta rap e toda a família, tamo junto do que precisar É nóis, um abraço, até mais, uma boa semana a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau